E aí, você gosta muito dos cortes que você vê aqui? Hã? Hein? Então colabora com os ADMs desse canal e dá uma moral aqui pro nosso patrocinador. Renato Cariani, Júlio Balestrinho, Felipe Franco... Pulão verde. E até o corte da firma São Growth. E você vai ficar de fora? Use agora o cupom CDF se você gosta dos cortes que saem aqui no nosso canal. Ou leia o QR Code. Ou clique no primeiro link na descrição. Tem que suporte. Eu fazia show na Lupus B. Aqui, aí... A Lupus B, ainda tá rolando, né? Tá, ainda tem, ainda tem. Inclusive, um abraço pra todas as casas de comédia do Ceará, que eu fiz todas na época. Fazia todas as casas. Fez o Disque Pizza? Tudo. Na época, a Disque Pizza já não era... Era Shopping Pizza, né? Ah, Shopping Pizza. A Disque Pizza não foi antes. Ah, é? Foi da época do meu pai. Era o Disque Pizza. E o meu pai também fez a Shopping Pizza. Mas eu cheguei a fazer a Shopping Pizza, que é no frente o Guatemi. Caralho. Que hoje virou Asilades, né? Casa de Sanduíche. É, Asilades. Moral da história. O que aconteceu? Eu peguei... Eu peguei o quê? Ah, sim. Eu tava na Lupus. Pode comer esse. Tá bem novinho. Tá bom. Bem molinho, bem molinho. Tu é doido. Tá bom. Pode chupar, chupa. É melhor chupar. Aí, de vez de morder, é melhor tu chupar. Chupa, 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 que ele vai derretendo. Igual o Rapadura. Aí é o seguinte, presta atenção. Isso, quando bater no teu bucho aí, tu vai ver. Não, rapaz, não fala. Não, mano. Tá maravilhoso. Tu é doido. Tu é bom demais. Aí já mete um. Ah, não. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu também. Porque eu tô devagarzinho. Eu vou levar pra casa. A menina lá em casa pra quebrar os dentes, porque as meninas têm que trocar os dentes agora. Aí, presta atenção. Eu peguei e fui pro show. Isso, ele tinha 17, 19 anos. Ele tava na Garota Safada. Era. A banda era Garota Safada. Certo. Mas ele já era um bichão? Não, era Garota Safada. Ele com cabelãozão grandão. Bem maguinho fino. E aí ele tava no começo com a primeira música. Tentativas em vão. Tentar tirar você do coração. A primeira música. Tava estourada. Estourou, estourou. No Nordeste ali. Tava já estourada. E Garota Safada já. Garota Safada. O cabeludo. O Wesley Safadão. Garota Safada. Garota Safada. Era ele e a Mara Pavanelli. E aí ele assistiu o show. E naquela época era 150 reais e uma pizza. Os caras me davam. Tinha direito a pizza. E eu pedia mais cara que era de palmito, né? Porque eu queria valorizar meu cachê. 150 reais que eu ganhava e uma pizza. E aí ele assistiu o espetáculo. Terminou o Tchela. Tchela Kevara. Que é um caneco. Um caneco que tem. O Tchelazinho chegou e disse assim. Aí eu sou o Tchela Kevara. Eu digo prazer, Tchela. Ele disse. Tu sabe quem tá aí? Eu disse quem é esse? O cantor da Garota Safada. O Wesley Safadão. Eu digo. Ô rapaz. Eu sou fã dessa banda. Bando, 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 bando. Ele disse. Pois é. Ele quer que tu faça o aniversário dele. Assistiu o show. Ele gostou. Eu posso chamar ele aqui? Eu disse pro Lara. E chamou. E aí foi no camarim e tal. Cara, meu aniversário amanhã. Eu queria que você fosse lá na minha casa. Só pra família mesmo e tal. Na Serrinha. E aí você faz o aniversário lá pra mim e tal. Quanto é que é o seu cachê? Aí eu vi. Garota Safada. Esse é um cifrão. Já vai lá em cima, né? Quando você vê banda, dinheiro. Eu disse. É 500. É 500. Ele disse. 500 reais. 500 reais. Aí o viado disse. Morta? 500 não. Eu fiquei sabendo que é 150 uma pizza. Eu digo. Não. É 500. E outro. Aniversário privado. Eu faço só pra você. Aqui não faço pra um homem de gente. Só pra você. Não, mas só minha família. Faz mais barato. Não. Eu disse. Mas é porque é 500. Eu segurei. Aí ele disse. Tudo bem. Eu pago. Fechou. Vai lá amanhã. Tá hora e tal. Aí fui. Aí eu cheguei. Só a família, né? Só a família. Só que o Wesley é 472 pessoas. Só a família da mãe dele. Aí mais 572 a família do pai. É um garota VIP. Você lota aí um estádio tranquilo. A família do cara. E aí, meu irmão, gente adoidada. Deu na beira da piscina e gente. E ele disse. Só a família. Eu disse. Que coisa maravilhosa. E o pai e tal e tal. E aí terminou o show. O Tchela chegou pra mim e disse. Não recebo dinheiro não. Dá de presente pro cantor. O aniversário dele. Eu digo. Tu tá ficando doido? Eu falei pra minha mulher. Minha mulher disse. Não. Deve ir no água, luz, aluguel. Menino pra criar. Tem uma menina. Minha filha tinha acabado de nascer. Eu digo. Não, não. Tô precisando do dinheiro. E outra. Primeira vez eu ganhei 500. 500 era 500. Era quatro show. Era quatro show. Eu falei. Era quatro show. Eu digo. Não, 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 não. Aí o xixi mesmo. Pô, ganha 500. É a semana todinha fazendo aqui. Comendo pizza adoidado. Eu disse. Não, não. Ele disse. Vai por mim. Ele vai estourar. Esse menino. E se ele estourar. Tu teira aqui. Na tua mão. Cheio de soltado. Dá de presente pra ele. Dá de presente pro cantor. Tô te avisando. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Ficou pensando. É mesmo, ficou na minha cabeça. Ok, mas tô dizendo. Eu fiquei. Xim, meu irmão. Dá de presente pro cara. Meus quinhentinhos. 500 é 500, né, mano? Aí lá vem a ex dele. Vem com o dinheiro. Aí quando ela vem pra me entregar. Vem o dinheiro aqui. As notinhas tudo contadinhas. Vindo do bairro de mim. Assim, ela inteira. Quando ela vem assim. Aí tava a minha mulher aqui. E o caneca aqui. O Tchela, que é vara. Aí eu olhava pra mulher. A mulher pega. Olhava pro baitulo, baitulo. Falei, não pego. Não pego. E olhava pra mulher. Eu olhava assim. Pego. Não pego. Pego ou não pego. Pego ou não pego. Meu amigo, desesperado. Ainda me tremi um pouquinho. Que eu não peguei aqui na rama. Eu peguei nela aqui. Eu disse 500, ó. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte. Cheguei pra ela. Dei de presente pro cantor. É aniversário dele. Já tô me sentindo. Muito feliz de ter vindo aqui e tal. Tantos comediantes aqui no Ceará. E o cara escolheu eu. Dei de presente pra ele. Ela, sério? Não, pelo amor de Deus. Ela voltou lá e contou no ouvido dele. Eu já tava arrumando as coisas pra ir embora. Quando eu fui saindo, aí ele... Dei correndo lá. Dizendo, ei, volta aqui. Você não vai embora, não. Quase as coisas aí. Dizendo, agora meu convidado vai tomar comigo aqui até terminar o aniversário. Eu digo, não, mas não sei o que. Ele disse, não, não, vem, vai ter música ao vivo aqui ainda. Fica comigo. Eu fiquei. Eu fiquei. Pai chamou a mãe dele. Ele disse, mãe. Onde é que vai ter o aniversário dos meninos? Não sei o que. Ele disse, não, é o aniversário disso aqui, disso aqui, não sei o que. E a festa da banda? Ele disse, não, as festas da banda a gente vai fazer no Cangalha, não sei o que. A gente vai juntar todo mundo. Ele disse, ó, eu quero ele em todas as festas com fraternização da banda. Tudo que for de aniversário da família, vamos contratar ele. E quando eu estiver, projeto da minha vida, vou botar esse cara aqui comigo. Meu irmão. Eu disse, vai mentir na baixa da regra. Outro mala. Eu disse, mala dando golpe no mala. Eu digo, não, aí dá certo. Aí, beleza, eu tomei com ele, ficamos melados até sete da manhã. Sua mulher não te matou, não? Sua mulher ficou com a cara. Aí, foi embora. Foi embora, a pau passou e tal. E aí, realmente, teve o aniversário, fez festa de final de ano da Fantação da Banda. Me contratou. E aí, me pagou. Me pagou. Pagou e tal. E os 500 ou fez pelo 100? Aí, eu já dobrei, né? Ah, é? Para compensar os 100 que eu tinha perdido. Aí, eu digo, final de ano, mas já dobrado. Não sei o que. Aquela história. É Réveillon, é dobrado. Tudo dobra. Aí, como aquela... Pagou e tal. E o Tchela está trabalhando contigo hoje. E o Tchela lá. Hoje trabalha comigo, viado. Inclusive, falei com ele hoje. Trabalha comigo, está vindo para o circo lá. Me ajuda também muito no circo, trazendo coisa para a gente. Trabalha para o Wesley ainda também, mas ele trabalha... O Tchela se deu bem, então. O que ele fecha, ele ganha porcentagem. A gente bota ele para vender. Não, o que ele fecha, ele ganha. E o Tchela está bem zaço. A gente está falando de quantos anos isso aí? Isso aí, cara, tem de 15... Acho que uns 15 anos isso aí, atrás. Mais ou menos por aí. Uns 15 anos. O Wesley, quando começou, estava com dois anos de carreira só. Era isso mesmo, uns 15 anos atrás. Que doideira. E aí, cara, eu contei isso, né? Que a gente fez amizade primeiro, a gente conquistou um outro. E aí, antes dele estourar a música principal, que foi o Camarote, eu estava numa fase absurda no Faustão, no saco de risadas, todos os domingos, aquele domingo horário nobre, eu entrava ali mesmo, o Faustão me botava na cara do gol. Quando eu terminava o Faustão, eu tinha 50 shows fechados. Era cor de louco. Ele era uma potência que não existia. Um Faustão mudou a minha vida. Muito louco, muito louco aquilo. E aí, quando eu no Faustão, ele queria muito cantar o Camarote na Globo, no Faustão. E quanto é, pergunta lá, eu pago, não sei o que. Eu disse, cara, o Faustão aceita dinheiro, não existe isso de pagar. Tem a galera que recebe, mas é por fora. Os caras que fazem a... Mas o Faustão mesmo, se cair na boca dele, ele botou muita gente pra fora, porque... Até porque o Faustão não precisa. Ele ouvia que tinha gente propinando, né? Pra poder colocar gente. E aí, um dia, na mesa do Faustão, na reunião, eu disse, Faustão, tem um menino lá chamado Safadão, o Ed Safadão, o garoto safado, você tem que trazer ele. Ele disse, não, forró, porra. Forró é... Forró é aviões do forró. Forró é calcinha preta. Realmente, eram as bandas que estavam estouradas. Não, bicho, e tal. Então, ele ficou naquela história. E eu sempre insistia. Aí, um dia, ele falou, vamos fazer aí uma... Brincadeira de várias bandas de forró. Forró, bicho, e tal. E aí, eu não levo o cara, ele nunca levava. E aí, num carnaval, ele queria muito uma banda pra fazer. No carnaval, a banda não foi. E ele ligou pra mim e disse, ô, Trulipa. Brincadeira, bicho. Aquele cara que você falou, o cabelo amarrado, o cabelo amarrado. Ele canta... Acher? Eu disse, canta é tudo. Mas não é forró, bicho. Eu disse, é, mas... Ele canta, aché, é. É pro carnaval, é com ele mesmo. Aí o Wesley disse, macho, eu tenho um forró que é metalizado, que é o forró carnaval que a gente faz nos triléticos. Eu disse, meu irmão, vamos embora. Pô, filha, é o camarote. O homem só pediu arerê. Só pediu música de carnaval. Então, diga que valeu, Belmar. E o Wesley, e agora? E os caras, banda, bora? Diga que valeu. E o Wesley, não cantar a minha, eu disse, macho, é o vivo. Tu vai e puxa. Pede o camarote que vai. Só essa aqui, Fausto. Segura o baixinho, segura o baixinho e pediu pra galera cantar. A plateia toda cantando. Fausto não... Bora, e a conhecida, meu? Isso é a conhecida. Agora, você está aí de camarote. A galera, pá, bicho. E foi o ano, justamente, o ano da música mais tocada do Brasil. Foi o ano que... E aí teve essa história também de, tipo assim, o cara me puxou, eu puxei o cara, a gente foi junto na... Então, todos os projetos... Hoje, é difícil um projeto que ele não faça, eu esteja dentro. Difícil um projeto que eu não faça, ele está comigo. Porque ele está no cinema. Não. Aí é mentira, ele quer ganhar nome de todo jeito, é porque ele quer ganhar nome, é vagabundo.